Pessoal, olha, vocês vão acompanhar agora uma reportagem que eu fiz, né? Porque eu não sou boba, não, adoro. É um doce colorido com vários sabores que tem ganhado o gosto de muitas pessoas. Pessoas, trata-se de uma rosquinha doce frita mais conhecida como Dunnets. Eu fui conhecer um casal que largou tudo para produzir essas delícias aqui em Ribeirão Preto. É a mania do momento, todo mundo é viciado. Eu adoro. Você sabe o que é um Dunnets? Essa rosquinha frita, colorida, saborosa, que fica linda na foto, dá vontade de apertar. E quando você morde, você se lambuza de muito amor e sabor. Quem desenvolveu? Quem foi o gênio? Olha, tem uma briga muito grande, viu? Entre irlandeses, alemães e americanos. Os americanos levam a patente porque eles desenvolveram aquele furinho no meio. Bom, enquanto eles brigam por lá, a gente vai degustando e fazendo a festa por aqui. Hoje você vai conhecer um casal que produz Dunnets aqui no nosso interior. Eles vieram de São Paulo aqui para Ribeirão Preto. Decidiram se reinventar e produzir todo esse sabor em forma de rosquinha. Eles produzem em família, na casa deles. Vamos conhecer o Pedro e a Luana. Olá! Podemos entrar? Pedro, dá licença, vem! Olha aqui o Pedro, a Luana, criançada! Oi, obrigada por nos receber aqui. É aqui que vocês produzem Dunnets? Sim. É saboroso? Delicioso! É o melhor do interior? Viciante! Então vamos para a cozinha? Vamos lá! Vou falar a frase de sempre. Pena que TV não tem cheiro. Luana, Pedro, a gente vai explicar todo o processo, mas antes uma curiosidade. Vocês vieram de São Paulo aqui para o interior trabalhando em família, em casa. Por que toda essa mudança? Quais são as vantagens? Nós saímos da vida que nós tínhamos em São Paulo, uma correria, né? Ele foi mandado embora e aí nós decidimos vir para Ribeirão Preto. E aqui nós queríamos montar algo para a gente, né? Tentamos algumas coisas. Eu sou fotógrafa, né? Sou formada em fotografia. E aí a gente, com tudo que tem acontecido nessa loucura, com pandemia, a gente decidiu investir em algo que pudesse deixar a gente mais próximo. Bom, e nós agradecemos, viu? Porque é tudo de bom. Agora, Pedro, aqui é tudo muito bem dividido. Aqui é você que comanda. Sim, sim. Essa parte aqui sou eu que comando. E o que acontece? É tudo feito manualmente. O interessante é isso. É um produto totalmente feito artesanal e é um sabor especial. E a gente pode mostrar um pouquinho para vocês se vocês quiserem. Bom, aqui é onde bate a massa e produz a forma do donut, né? Então, mostra para a gente. Olha os corações no meio. Ô, Pedro, quanto tempo demora todo esse processo de bater massa, colocar ingrediente, abrir massa e colocar até a fritadeira? É um processo um pouco demorado, né? Leva em média de três horas, mais ou menos, né? São dois processos de fermentação que você vai ter que fazer. E depois de tudo isso, saem esses deliciosos danos que você conhece. Então, vamos agora fritar? Sim! Gente, ó, já fritos aqui. Essa parte é onde dá uma descansada, Lona. Sim, ele dá uma esfriadinha para ficar mais fácil o manuseio. Porque como a massa é muito fofinha, se não tomar cuidado quando vai passar o recheio, ela maceta e aí perde toda a leveza. E qual é o dia que o pessoal mais pede? Aos domingos, sem dúvida. É, e esse conceito de trabalhar em casa, produzir em casa, é algo muito bacana, porque hoje as pessoas pedem na palma da mão. Sim, é tudo prático, né? Você tem um aplicativo e aí você tem inúmeras opções. Trabalhar em casa é um conceito que é tendência, viu, pessoal? Agora é o seguinte, quais são os mais pedidos? Olha, os mais pedidos é o Pink, o Boston e o Banoff, que é o Queridinho. É fácil de produzir? Super! Vamos lá? Você ensina a gente? Claro! Então vamos acompanhar. Já montados, tô babando aqui igual você, né? Esse é o? Banoff. Esse é o Banoff, né? Que vai o banana, vai a banana no meio. Aquele é o Pink. E esse é o Boston. Qual que é o meu preferido? O Boston. O Boston. Ô, Pedro, esqueci de te perguntar, né? A gente foi lá, bateu a massa. Não passou a receita da massa. Não, 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 não. Não pode, é segredo? Não, pode, é segredo. Tem uma coisa que eu posso falar. É muito amor envolvido. Ah, gente, ó, prazer conversar com esse casal. Ô, Laura, vem cá. A Laura ajuda aqui também. Vem cá, Pedro, pra gente finalizar com essa família de empreendedores. que faz um dos melhores donuts aqui do nosso interior. Sucesso pra vocês. Agora, comer eu posso? Pode. Posso? Pode. Então, vamos lá? Já acabou, gente. Eu tô babando aqui. Me dê babagem. Luana, Pedro, toda a família, obrigada por nos receber aí na sua casa, tá? Um beijo pra vocês e sucesso. Delícia. Delícia. Tchau.